Por fim, o Lee vai fugir. Finalmente. Desculpa o atraso. Eu sempre faço isso. Abertura 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 Por que está fazendo isso? É uma dívida antiga. Abertura É melhor eu manter a distância agora Não deu certo Melhor esperar uma abertura Ele baixou a guasta Acho que ele está ficando cansado Você está doente Não deixa ajudar a morte Não deixe Não deixe Eu não quero te machucar. Nada me machuca. Não machucar. Sem freios? Sem problemas. Deu super certo da última vez. Yuri, a 42 com a primeira ainda está em obras. Sim, a rua vai ficar fechada por mais um mês. Por quê? Próxima estação, Cadeia. 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 Cadeia.